Eu tenho certeza que você tem muita curiosidade de saber o porquê que a série está sendo cancelada na sua sétima temporada. Vimos, galera, que nesse meio todo, que nessas temporadas que foram lançando, The 100, ou 100, ou melhor dizendo, está conquistando todo o Brasil, ou conquistou todo o Brasil, e agora de repente os produtores decidiram encerrar a série. Por quê? Se a série está indo tão bem de audiência e tudo mais. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco mais, mostrando, galera, algumas coisas, algumas entrevistas, algumas partes de algumas entrevistas dos produtores, e o que eles disseram a respeito desse encerramento total da série. Mas antes, se você é novo aqui no canal, galera, já quero te convidar a visitar a nossa playlist, galera, sobre a série The 100. Lá tem dois vídeos, onde eu conto um pouco da vida da Elisa Taylor, 45 fatos da Elisa Taylor, que é a Clark, galera, da série. E também, quando que sai a sétima temporada na Netflix, galera. Vimos que a sexta temporada saiu bem recentemente, e muitas pessoas estão adorando. Mas enfim, galera, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal para não perder nada sobre a série. Essa semana eu vou soltar bastante vídeos sobre The 100, inclusive eu vou ver se eu faço avaliações e resumos de todos os episódios da série que vai sair da sétima temporada. E é isso, deixa o teu like, você vai estar me ajudando muito, e bora começar o vídeo. O encerramento da série, galera, foi confirmado pelo canal que exibe a série, e muitas pessoas ficaram sem entender, muitas pessoas ficaram tristes, eu também, inclusive, fiquei muito triste, porque eu gosto muito dessa série, sim. Eu tinha deixado de assistir um tempo, mas depois eu voltei, porque ela está no auge, né, galera. Inclusive, quando lançaram a sexta temporada, e a sétima temporada, o trailer da sétima temporada saiu, no Twitter ficou um dos assuntos mais comentados do mundo inteiro, galera, no Brasil. É uma coisa que eu achei muito interessante, de verdade, porque o público da série em si é muito grande, é devastador, e muitas pessoas estão querendo saber, estão querendo entender por que os produtores decidiram encerrar a série de vez. E eu vou estar explicando melhor agora, galera. Certamente, o criador da série, gente, deixou bem claro que a série está em um dos melhores momentos, e está com a audiência lá em cima. Inclusive, foi o criador é o que decidiu encerrar a série, foi ele que decidiu, não foi o canal que exibe as temporadas. E durante um trecho de uma entrevista, ele diz a seguinte frase, Espero que os fãs fiquem bem satisfeitos. Acho que é um final emocionante e bastante poderoso. Ou seja, ele está dizendo da sétima temporada que vai sair, que é o final da série, essa sétima temporada vai ter 16 episódios, e vai ser episódios bem longos. Se eu não me engano, vai ser de 45 minutos, 50 minutos, por aí. Inclusive, galera, um dos planos dele era que toda temporada tivesse 100 episódios. No total de todas as temporadas, tivesse 100 episódios, e é o que aconteceu. Se encerrou com 100 episódios, por incrível que pareça. E uma coisa que o canal deixou bem claro, galera, que exibe a série, é que eles não têm nada a ver com o encerramento da série. Eles já atacaram a bomba diretamente para o produtor da série, que decidiu encerrar, decidiu por fim, em todas as gravações e tudo mais. E essa ideia de encerrar, galera, a série, veio do próprio criador da série. Ele viu que está em um dos momentos melhores, e os melhores momentos para poder encerrar a série. E, obviamente, ele queria por um fim digno, como ele já tinha dito em outra entrevista que eu citei aqui. A intenção maior dele, galera, é por um fim na série, de uma forma que as pessoas fiquem satisfeitas, os fãs fiquem satisfeitos. Sendo que não tem muitas pessoas satisfeitas, né, galera? A gente quer oitava, nona temporada, décima temporada. Mas isso não vai acontecer. E na entrevista, galera, ele diz a seguinte frase. Abre aspas. Eu não fui rebelde. O canal pediu para fazer aquele Twitter. No caso, ele fez o Twitter sobre o final da série. Na verdade, a gente pediu para essa ser a última temporada há algum tempo. Porque sentimos que a série tem que acabar, enquanto ainda está indo bem. A gente queria deixar os fãs desejando mais. Não queríamos ficar no ar por mais tempo do que deveríamos. Todos esses clichês são verdade. Fecha aspas. Ou seja, galera, com esse Twitter, com essa frase, melhor dizendo, nessa entrevista, dá a entender que ele quer encerrar a série enquanto a série está num momento bom. Que nós vemos, galera, que algumas séries, certamente elas encerram com falta de audiência, porque o roteiro não está indo muito bem, está tendo muitas críticas e tudo mais. E o pior medo desse produtor, na entrevista, ele deixa claro, é que a série começa a despencar na audiência e eles tendo que encerrar por falta de audiência, que é uma coisa que acontece em diversas séries que eu já vi. E ele não quer que isso aconteça. Ele quer que os fãs, certamente, desejem mais da série, fiquem com mais vontade da série e quer pôr um fim digno a todos os personagens e a todos os atores. E é isso. Pelo menos é isso que eu entendi. Inclusive, no final, você pode comentar aqui o porquê, o que você acha que o produtor, por que o produtor quis encerrar essa série assim, de repente, estou aberto para qualquer tipo de opinião. Tá, galera? Inclusive, galera, essa decisão desse criador não estava nos planos do canal. Eu já tinha dito isso, mas eu vou repetir de novo. Não estava nos planos do canal. Foi uma decisão do produtor da série, que decidiu encerrar a série. Eu acho que eles poderiam colocar mais algumas temporadas, sendo que, se eles decidiram encerrar, temos que respeitar. O importante é botar um final digno à série. E tem muitas pessoas dizendo que está vindo o spin-off, eu não sei se é verdade, mas provavelmente está vindo mesmo. E vai ser uma coisa muito interessante, galera, porque o spin-off é baseado na série, não é igual, mas seria muito interessante eles colocarem o spin-off para poder relembrar algumas cenas com alguns personagens. O importante, na minha opinião, é a Clark e o Bellamy está, galera. Eles estando, está tudo bem. E a Octavia. A sétima temporada de The 100, galera, vem dia 20 de maio desse mês, quarta-feira agora, e vai ter 16 episódios. Então, tomara que esses 16 episódios sejam os melhores. Tomara que essa temporada também seja a melhor. A sexta temporada eu adorei. Inclusive, eu vou assistir essa sétima temporada e vou trazer um resumo aqui para vocês. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nada sobre a série. E deixa o seu like nesse vídeo que você vai estar me ajudando muito, galera. Quando você deixa esse like, outras pessoas assistem esse vídeo e certamente ajuda o meu canal a crescer. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês. E qualquer dúvida, galera, podem me seguir lá no meu Instagram, que é arroba do Brea, que pode mandar qualquer tipo de mensagem que eu vou estar respondendo todos vocês, porque eu sou muito humilde. Muito obrigado por estar assistindo até aqui, galera. Um beijo e fica com dois vídeos aqui para vocês assistirem. Fui!